Olá rapaziada, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vai ser pegado a desafio aqui, mas desafio do bem, desafio com conteúdo, vai ser um desafio de finalização, o perdedor vai ter que pagar alguma coisa que a gente ainda não sabe, sai daqui, sai daqui, ainda não chamei, vou chamar cada um aqui, estou com a rapaziada brava para poder ajudar a gente, cada um vai se apresentar, eu sou o Gustavo, sou o ganhador de hoje, não sei se você já me conhece, vou chamar agora, chega aí Samucão, Samucão está aqui com a gente, o perdedor de hoje está aqui, oxi pai, estão me subestimando, vocês estão vendo rapaziada, vou deitar nesses caras aqui, quero ver se Samucão sabe finalizar, oxi, vou deitar nos caras, vamos ver, vamos pai, anota aí, meu Deus, oxi, vou deitar nos caras, hoje eu sou o rei da batida aqui rapaziada, Filzão, melhor lateral de São Paulo, depois de, esquerda né, porque se eu falo direito daqui a pouco, Renatão ainda vai deixar, daqui a pouco vem aqui dar uma boada mesmo, mas vamos ver, vamos ver o que é que vai dar aí se Filzão sabe finalizar ou não, aqui eu sou o rei da batida hoje, pode mudar meu Google aí embaixo, quero ver, quero ver, Renatão agora, rapaziada, esse, esse, será que, rapaziada, será que ele só sabe falar de preparação física ou sabe estudar também, vamos ver, e aí Renatão, bravo, melhor lateral direito que eu já joguei, na moral, isso é bom, ele se finge rapaziada, é de ruim, mas só que ele joga muita bola, mas só que hoje infelizmente não vai dar pro Renatão não, viu, é o lateral do mundo, graças a Deus, mas hoje, eu vim pro jogo, hein, hoje eu quero ver, não, eu tô curioso pra ver, Renatão chutando, tirando todos os outros dias hoje, eu tô iluminado hoje, acho que, tipo assim, papai, tu você olhou e falou, esse é o cara, hoje, só hoje, só hoje, entendi, vamos ver, vamos ver, opa, tô iluminado hoje, Augusto agora, pensei que ele ia me chamar, é, rapaziada, é o que, já tá bom já, mano, ó, não é pra nada não, mas eu tô confiante, é a minha posição aqui, então, eu sei, não, não, é o desafio da finalização, é a minha posição, ó, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer muita coisa, mas se tem uma coisa que eu sei fazer, é gol, tá, desculpa aí, então, valeu rapaziada, o Augusto não vai ganhar, eu vou fazer de tudo pra atrapalhar ele, ô Enzão, chega aí, ô, Enzão aqui, o goleiro que vai ajudar a gente, e aí, Enzão, que boa, dá um abraço pra câmera aí, e, ô Enzão, eu pago 20 conto pra ele depois, se ele não deixar os caras fazer gol e deixar eu ganhar, tamo junto, Enzão, Então, rapaziada, aqui, o objetivo, não é realmente só entretenimento pra entretenimento, vai ter claro que a brincadeira que é a zoeira, mas, eu vou estar sempre aqui mostrando eles também, claro, vão poder falar também, por menores ali, pontos importantes que eles consideram durante a finalização, o desafio também, que eu tô pensando aqui de bolagem, vou até explicar pra vocês, vou explicar pra eles também, é, basicamente, vai receber o passe, domina, ele tem direito somente a dominar e finalizar, E aí, ele já vai trabalhar o domínio direcionado e a finalização, e vão ser 5 bolas de cada, pelo menos foi o que eu pensei aqui, 5 bolas de cada, quem fizer mais gol, massa, a gente vai ter o campeão e o perdedor, e o perdedor ainda não sei o que é que vai fazer, mas vai pagar alguma coisa, beleza? Então, é isso, tudo que vocês vão ver errando, a gente vai explicar por que errou, e o acerto, a gente vai explicar também por que acertou, e a gente vai dar pontos importantes de verdade mesmo, quando você tá finalizando, você pode ver, na prática, você vai aprender, onde é num pé que você tá pegando, um pé de apoio, o que é que tem que fazer, inclusive, vai ter uma dica fera aí, que eu tô aprendendo, tô finalizando mais agora, tô conseguindo treinar mais, finalização, tô pegando os pontos importantes, mas, bora logo pro vídeo, vamos começar o desafio. E só uma coisa, velho, eu não vou finalizar com a paella esquerda, porque eu lesionei, eu fiz, não, eu lesionei de verdade, torcendo a nozeiro, então, só com a direitinha, então, vai, pô. Então, a gente sabe, dá pra ver quem vai dentro do Samuco, vai, então eu começo. Vai lá, começa, como tira, como? Joga que empurro? Pode ser, joga que empurro. Ó, fica vendo, ó, vou fazer vários gols, aí os caras já vão estar fazendo terceiro, entendeu? Então, ficou assim, ó, Samucoão vai ser o primeiro, eu sei o primeiro, o segundo, Renatão o terceiro, Augusto o quarto e o Fiúza o quinto. Comecei ganhando no jacquempo, hein? Então, aquela coquinha lá, pai, comparei com você. Essa bola aqui era, ó, aquela coquinha lá, hein, então. Essa foi boa, essa foi boa, mas se fosse ele, velho, eu colocaria um pé de apoio mais direção do que o gol, meu Deus! Essa, mano, minha bolsa só está pesada, hein, pai, dá bem que eu não vou perder hoje. Só preciso fazer um. Ó, eu vou dar a minha opinião. Quando a bola fica muito lateral assim, eu acho que não é muito bom o cara pegar de peito de pé, que é a chance de pegar um de baixo maior, eu acho. Tipo assim, quando a bola, aquele gol que você fez ali, mano, você fez certinho, pô. Você pode ver que ele chutou a bola, não foi pro gol, foi um pouco fora e colocou na rosca nela. Aquela chapada, né? O gol não pega nunca, mano, mesmo que a bola não for muito forte. Mas eu queria ouvir o seu, o que você achou? O que você achou? Por que você errou? Ou por que você acertou? Eu acho que a que eu acertei, eu tive mais calma, então eu pensei tranquilo, e a que eu errei foi mentalidade. Porque se eu tivesse me tranquilizado um pouco antes de finalizar, eu acho que eu acertava o gol também. Saquei. Mas, tipo assim, onde pegar na bola, você sentiu alguma diferença? Por que a bola foi muito passiva? Pé de apoio. Ou seja, eu errei o pé de apoio. Ficou muito longe. Ficou muito longe da bola. Eu acho que eu tinha que ter direcionado um pouquinho mais o pé de apoio, o corpo, e aí eu ia finalizar melhor. Bom, aí eu ficabei errando. Mas, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos lá, Gustavão. Tchau, Gustavão. Tchau, Gustavão. Tchau, Gustavão. Chapada nela aí, pô. Chapada nela. Caraca. Chamou o bar. Chamou o bar. O meu relógio aqui falou que passou, viu? Foi gol, foi gol. Velho, foi dente, foi dente, foi dente. Foi gol, foi gol. Ela pingou. Ela pingou e bateu na trava de gol. Ela pingou e pegou pra frente. Mas pra mim, pô, se foi gol, não, hein? Rapaziada. Depois vai ver, mas eu acho que não vou. Depois vai ver. A gente vai chamar o VAR aí. Eu realmente não sei dizer, mas pra mim foi gol. Eu vou roubar pra ser gol. Mas... O time da casa, na dúvida, na hora desse time da casa. É, pô. Pelo amor de Deus, né? Agora, eu tava... Errei muito, mano. Tipo, principalmente eu senti na hora do domínio. Eu tava tentando, mas eu não fiz. E eu acho que na última eu fiz o melhor, que é deixar a bola um pouco mais lateral e conseguir pegar, mas rosqueando ela. E eu não tava fazendo isso nessa primeira vez. Eu chutei todas no meio. Uma foi pra fora horrível. Mas é isso, o bom é saber que os três próximos não sabem chutar direito. Aí já... Pelo menos empate, vai ter um desempate, pelo menos. Os três próximos não sabem chutar direito. É, Lantão, agora aí. É, Lantão. Eita, essa bola tá vindo com 3 toneladas, fio. Eita, essa bola tá vindo com 3 toneladas, fio. Eita, essa bola tá vindo com 3 toneladas, fio. Eita, essa bola tá vindo com 3 toneladas, fio. Eita, essa bola tá vindo com 3 toneladas, fio. Eita, essa bola tá vindo com 3 toneladas. Se eu não fizer cinco, eu vou ficar puto, tá ligado? Porque eu tenho que fazer todos. Se eu não fizer cinco, eu vou ficar puto, tá ligado? Porque eu tenho que fazer todos. Se abre fazendo o voo, já é obrigado. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Já? Rapaz, posso comentar? Muito abaixo. Os dois piores de domínio foram os dois do outro. É isso, velho. Sabe por quê? Porque ele não é um atacante de bolas fáceis. Então ele é? É. Porque a gente sabe que na CLA não tem bola fácil. É sempre aqui. Então ele é um atacante já de CLA. Exato. Ele tá acostumado a bater, constrangido, sem espaço, é isso. Eu vou ser sincero, velho. E o jogo, eu não faria nenhum desses gols aí. Meu domínio não foi bom. É... O chute também... O gol... O chute foi até legal. O segundo não. Mas o domínio não foi bom. Então eu acho que, como centroavante, não teria feito nenhum desses gols. Tem que melhorar o meu domínio. Tem que melhorar tudo, Augustão. Tudo, né? Mas peraí, pô. Tô ganhando também. Tá sacanagem, né? Tô ganhando, pô. Tá maluco. Cagado. Eu vou fazer três pra garantir meu refrigerante. Minha coca. Será assim? Vamos lá, hein? Ei, ei, ei. Cadê? Nossa, pô! O bom lado, hein? Poxa! Líderão não, mano. Vai dar uma boa. Vai, pode ir! E aí E aí E aí E aí E aí Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Essa é a minha última, valeu? Entrou na área Então, um gol Um gol, um gol, dois gols Então tá comprovado aí, galera Galera, fiquei com medo de Fiusa fazer uns três, hein? Fiquei com medo, sendo bem sincero Boa, eu tava chutando bem, só que tava subindo um pouquinho Mas é isso aí, né, velho? Deu a lógica, né, mano? Eu já sabia que ia acontecer já E o Renatão me surpreendi Porque, bucha, ele é bom, mas ele... Isso aqui é tudo brand dele, mano É brand dele, ele errou de propósito, mano Pra ficar com esse papo aí que ele... Não, não, mas... O que é que vai acontecer com ele? O que é que vai ser? Vai liberar as planilhas da Jogar BR Vai todo mundo cuidar O que o Renata pode fazer? Pô, minha bolsa tá pesada Minha bolsa tá pesada também Minha bolsa tá pesada também A minha também, mano Eu tenho muita coisa, mano Eu tô cansado, mano Pra levar embora até o carro Pior que eu treino hoje foi puxar Mó caminhada Eu torci o pé ali Eu não estou suportando mais isso Eu estou no limite mesmo Eu tenho vergonha de falar isso Então, então fechou Renatão vai ter que levar Nossas coisas, mano Fechou? Mano, ele tá puto Ele tá puto Ah, e com o material também, né É verdade, tem muito material espalhado Vamos pegar a bola Vamos pegar pra ele Vamos pegar pra ele Vamos lá, vamos lá, Renatão Quase deu uma bolinha parada também Caraca, Renatão Traz os caras da Bahia pra cá Ainda faz passar por isso, velho Sacanagem, né, não? Vai ter volta Eu vou fazer um desafio de ioiô aí Acabou, eu pego as coisas Fazer um desafio de salto vertical aí Não, 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 não Esquece, esquece Eu pego, eu te ajudo Eu te ajudo Ai, sacanagem Depois a gente podia fazer, Renatão Depois que tu levar todas as coisas lá pra cima Ou, né, lá pra baixo Sei lá, pro carro A gente podia pensar em um vídeo pro seu canal também Pro desafio Bom, o que a galera quer aí de desafio? Bota aí, rapaziada Quer que podia ser da parte física ou você acha que... Dá sete dias Sete dias O mesmo desafio O mesmo desafio? Sete dias Fechou O mesmo desafio, o segundo turno, a revanche Então, bora fazer assim A revanche no canal do Renatão Pode ser? Arroba Renato Finasco e Renato Finasco Oficial aí Vocês vão tá com a gente Muita dica de treino físico, hein Muita dica de treino Treino técnico não tem muita não Mas treino físico tem pra caramba Não, não, mas... É... É porque também... Fiz um gol, né O cara não fez nenhum Aí parece que eu fui muito melhor do que ele Tá de sacanagem Não, vende mesmo Não, perdeu, mas só que... Sete dias Dá uma semana Dá uma semana Tem que ganhar de novo, hein Dá uma semana Sai, Augustinho, não vou nem filmar Tu não Mas beleza, beleza Vou filmar o Renatão fazendo... Pegando essas coisas aqui Tá todas as bolas aí já Fica a garrafa Os caras deixam a garrafa de propósito Os caras, velho Deixou lá só pra ele ter que voltar, velho Eu juro que eu nem vi, mano Cadê? É mesmo, né? Boa, é verdade Eu vou pa... Não, vou deixar ele pegar lá Olha como é a vida do preparador físico, rapaziada Tô iluminado hoje Acho que tipo assim, o papai do seu olho Ele falou, esse é o cara Montou o treino, deu o treino Trouxe a gente aqui da Bahia pra... Fazendo um restaurativozinho pra soltar E aí a gente ainda faz o cara passar por uma dessas, velho Eu até tô me sentindo mal aqui, velho Eu tô me sentindo muito mal Mas lá no carro, quando eu tenho que colocar minhas coisas, eu penso nisso Por enquanto eu vou deixar Olha lá, bebendo água e... Tem que descansar, né? Ninguém de ferro Descansar na água, velho Descansar, né Renatão? Ninguém de ferro, pô Os caras estão... Tem que fazer alguma coisa aí, né? Não, não O castigo é ser filmado em brevemente Acabou já, acabou Tchau 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 Tchau